O Governo do Estado está executando na região norte o maior complexo de integração rodoviária de Mato Grosso do Sul. São 460 quilômetros de novas estradas, fortalecendo a economia e gerando novos negócios e empregos. O distrito de Silvolândia, em Coxim, é o ponto de partida das obras na BR-359. A rodovia liga os caminhos da produção, passando por Alcinópolis até a divisa com Goiás. Contribuirá significativamente para a redução dos custos. A estrada chega aqui na Ferro Norte, o que vai baratear o escoamento da nossa produção. O Governo do Estado completa a integração da região norte, com a execução de 235 quilômetros de rodovias e acessos, ligando a BR-359 até Costa Rica e pavimentando a MS-436, que liga Camapuã-Figueirão a Alcinópolis, na BR-359. É o MS Forte abrindo novos caminhos. Hoje está tudo fácil, as fotos chegam, está tudo beleza. É Mato Grosso do Sul em pleno desenvolvimento.